Um oi pra mim pra começar, a sincera GH da França? Nessa, como que seria os investimentos e patrocinadores que manteriam a GH de pé, tá ligado? Olha o cenário de emulador hoje em dia, mano Tem tudo pra dar certo, tem via, a galera gosta de assistir Mas, tipo, chega uma hora que o dinheiro sai, mas não tem dinheiro entrando, né? É complicado manter uma GH, mano, é caríssimo, galera É, nó, muito caro, mano Vai ter baguncinha